Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like brabo com a gente. Galera, antes de começar, eu quero falar desse super mega aplicativo que é o PagBank. A gente gostaria de estender aí o convite para toda a galera poder participar lá dos nossos grupos de Telegram e também de WhatsApp. Então, se você vem bem intencionado buscando aumentar a sua renda extra dentro da internet, já corre aí na descrição do vídeo, que é onde a gente está deixando os links para a galera poder participar. Fora que, além dos links dos grupos, a gente também disponibiliza os links dos aplicativos que a gente vem indicando, que a gente recomenda. Então, já corre aí para dar aquela conferida maneira e para você poder garantir mais renda extra diretamente do seu celular. Lembrando, pessoal, que lá nos grupos a gente não vai admitir nenhum tipo de desrespeito, preconceito, muito menos racismo. Também é importante citar que cada pessoa tem o direito de participar de um grupo, correto? Não é aquele negócio que uma pessoa vai tirar a oportunidade da próxima de participar nos demais grupos porque ela simplesmente entrou em todos os grupos. Isso a gente repetidamente tem que trazer essa informação aqui, porém a gente vê que nem sempre as pessoas realmente atentam ao que a gente está falando. Portanto, caso você esteja participando em mais de um grupo, vai ser removido conforme as regras. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Confira aí o PagBank. É esse super aplicativo oferecido pelo PagSeguro, que é uma empresa que já atua aqui no Brasil há bastante tempo. Então, já corre aí, baixa o aplicativo do PagBank no link que a gente está deixando lá nos comentários ou mesmo na descrição do vídeo. Se cadastra e faça o pagamento de qualquer tipo de conta de consumo. Pode perfeitamente ser a sua conta da internet. Você pode fazer uma recarga de celular. Inclusive, como eu estou indicando para vocês aí, com bônus de internet, vocês podem realizar também pagamento de conta de energia, gás, entre outros. Basta ser uma conta de consumo que vocês vão ter direito aí aos 20 reais. Perfeito? Além disso, pessoal, vocês podem contar aqui com o cartão do PagBank. E de posse do cartão, você consegue parcelar suas compras em até 12 vezes, o que é bem bacana. Dá um prazo legal para a gente poder vingar, né? Arcar com o nosso compromisso. E aí, como vocês podem ver, vocês disponibilizam aqui do Pix, inclusive através do QR Code, bem bacana. Aqui você pode deixar o seu dinheiro rendendo. Realmente vale bastante a pena. Você pode também participar aqui solicitando, contratando investimentos. Eles, inclusive, divulgam aqui um plano para você aprender a investir. Muito interessante, até porque nem todo mundo tem acesso, infelizmente, a essas informações. Vocês podem estar, inclusive, também contratando outros serviços aí do PagBank. Além disso, pessoal, como vocês devem ter visto aqui embaixo, vocês podem contratar o PagBank Seguros para a sua família. Vocês podem, inclusive, ganhar dinheiro indicando as maquininhas do PagBank. Tem a possibilidade aí também de investir no CDB. Enfim, tem muita vantagem em ser cliente aqui do PagBank. No mais, é isso. A gente gostaria de passar a visão aqui para vocês. Já corre, não perde tempo. Garante os seus R$20,00 facinho. Apenas por fazer aquilo que a gente já faz, que é pagar contas. Um ótimo final de semana para todo mundo. Que seja abençoado e de muita renda extra. Qualquer dúvida, entre em contato aí através dos comentários. Tamo junto demais na renda extra. Valeu!